Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós só temos algumas novidades e algumas coisas que você pode estar usando no seu dia a dia, que não pode faltar em qualquer casa, que é o pano de prato. Para você que gosta de fazer o artesanato, nós temos panos de pratos para bordar, ponto cruz, você pode fazer um vagonite, você pode fazer um aplique, que ele já vem com uma barra própria para bordar. E essa parte de baixo, geralmente, ela vem com a estampa. E aqui nós temos vários tipos de estampas para você estar comprando. Por exemplo, esse é de uva, esse aqui já tem um moranguinho, e aqui nós temos outros. O tecido desse pano de prato, ele é tipo um favo, que é um tecido que também é usado para vagonite. Então, ele é um tecido que, no caso, mais decorativo. Então, esse pano de prato aqui, ele não vai ser para enxugar. Talvez ele não absorve tanto a água, mas se você tampar um bolo, colocar em cima de um fogão, de uma mesa, ele é ótimo e enfeita, fica lindo, quando você faz um bordado com ele. Também nós temos esses panos de prato, que tem vendido muito, que é esse tipo atualhado. Assim como as toalhas de banho enxugam muito bem, absorvem bem a água, nós também temos os panos de prato que fazem essa função, que é absorver bastante a água. Então, esse aqui, ele vem para você pintar. Ou você pode fazer um aplique, um patchwork, que ele vem com a barra toda lisa. E tem várias cores também, essa parte aqui. Ou você também que faz bordado à máquina, é uma ótima opção, porque essa parte aqui, ela é bem firme. Então, para você que faz bordado, pode fazer uma semaninha, pode bordar pratos, pode bordar mãos, o que você quiser, está bordando nessa parte aqui, do pano de prato. Esse daqui, é um pano de prato, que ele vem com a barra xadrez. Então, ou você pode usar ele da forma que ele está aqui, que também ele está bonito. Ou se você quiser fazer um bordado, com tecido, igual eles falam, bordado xadrez. Então, você pode estar bordando aqui também, alguma coisa nessa parte aqui, xadrez. Assim como o tecido, antigamente só vinha o tecido em xadrez para as pessoas bordarem, agora também vem um pano de prato para você estar acompanhando o seu bordado. Então, aqui nós temos várias cores também desse xadrez. Temos essa linha também, que ela é, olha só que linda. Ela já vem com a estampa, por exemplo, do morango. No site, né, da Dele, você vai encontrar os gráficos para você bordar também esses panos de prato, lindos, que ficam maravilhosos. Além da linha de frutas, nós temos a outra linha que ela vem os bichinhos. Vem galinha, vem corujinha, vem patinho, vem vários bichinhos também, que você também pode estar bordando. Dá para trabalhar bastante o artesanato nesses panos de prato. E é uma ótima ideia para você dar de presente também, de aniversário, de final de ano, de Natal, que seja, né, e datas especiais para as pessoas também. E aqui nós temos esse lindo kit de pano de prato. Olha que legal. Você pode estar dando de presente. Aqui vem três tipos de pano de prato. Aqui, no caso, é esse pano de prato aqui. Que esse já é todo em tecido de saco. Fez a bainha aqui do lado. Fez um aplique. Fez o aplique. E colocou uma barrinha também de tecido com viés e bordado em inglês. Então, tá lindo esse kit de pano de prato que você pode estar comprando aqui na loja. Então, aqui na selva, você vai encontrar esse tecido de saco liso. Que é esse daqui. Que ele é vendido a metro. Então, aqui eu tenho um metro de tecido de saco. Aqui eu consigo fazer dois panos de prato. Aqui nós temos também vários tipos de tecido. Que você pode estar fazendo as barrinhas também, como eu mostrei. Você pode colocar um bordado em inglês. Pode colocar um ponto russo. Tem várias ideias pra você estar fazendo pano de prato. Esse aqui já é um outro tecido. Inclusive é da Ibirapuera. Ele vem todo liso. É um tecido melhor. Ele é mais liso. E ele é muito bom pra você que gosta de pintar. Então, você gosta de pintar em molde vazado, mão livre. Ou fazer aplique. Ele dá uma aparência muito bonita. Esse tecido da Ibirapuera. Também nós temos os tecidos... Olha que lindo. É tecido de saco. Porém, estampado. Então, as pessoas têm gostado muito dessa novidade. Não precisa de fazer mais nada. Ó. Todo estampado. Só passar um viés em volta. Ou você pode fazer uma bainha. Tá pronto o seu pano de prato. Lindo. Estampado. Olha só que lindo esse de xícara. De bule. Que lindo. Pode fazer sacolinha. Pode fazer... Paninhos, né? Para tampar alguma coisa dentro de casa. Na cozinha, assim. Esse aqui também é de joaninha. E olha que lindo esse morango. Todos eles tecidos de saco estampado. Então, tá o maior sucesso. Esse tecido de saco estampado. E muito bonito, né? A textura. Coisa boa. Enxuga. Então, muito prático. Muito rápido, né? Para você também pode dar de presente. Passou um viés? Tá ótimo. E também nós temos a capa de botija. É um acessório para a cozinha. Apesar de hoje, né? Várias pessoas estão morando em condomínio. Não se usam mais capa de botija. Mas muitas pessoas ainda usam, né? Capa de botija. E às vezes não é fácil você encontrar em qualquer lugar. Então, aqui na selva você vai encontrar algumas capas prontas. E se você gostar de algum tecido, também a gente faz por encomenda. A capa de botija. Que fica uma capa muito bonita. Essa aqui é uma bordada máquina com tecido de oxfó. Um tecido que não amarrota muito. Que fica bonito. Essa aqui já é um galão de água. Ó. Olha que lindo. Vem até escrito água. Geralmente é escritório. Às vezes é consultório médico. As pessoas ainda, alguns lugares ainda usam muito galão de água, né? Às vezes até nas casas também as pessoas usam muito. Então, fica bonito quando você coloca uma capa bonitinha, né? Pra não ficar parecendo aquela... o litro, né? E aqui também nós temos os estampados. Esse aqui é confeccionado aqui na selva. Você pode estar escolhendo o tecido e aí a gente faz o tecido que você quiser. Ou se você quiser bordar, o nome também pode bordar. É só você passar aqui na selva pra você conhecer a capa de galão de água. Então, pra você comprar, ou mandar fazer, ou dar de presente pra alguém, é só você vir aqui na selva e conhecer esses novos produtos que chegaram aqui. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.